Para os hemonúcleos, manter os estoques de sangue abastecidos nesse período é um verdadeiro desafio. Por conta das férias e festas de fim de ano, o número de doadores diminui. Nós pedimos que os doadores entrem em contato antecipadamente para fazer o seu agendamento e nós conseguimos dentro da nossa agenda alocar os melhores dias e horários para cada tipo sanguíneo, pois temos tipos que sabidamente precisam mais nesse momento, como é o caso do O negativo. Então, se os doadores tipo O negativo, tem esse horário ou um horário maior para atendimento pela nossa necessidade. O hemonúcleo de Pato Branco segue com os atendimentos até sexta-feira. Até na quinta, vamos atender no horário convencional, que é das 8h ao meio-dia e da 1h até as 17h. Já na sexta-feira, o nosso horário será um pouco reduzido, apenas até meio-dia, das 8h ao meio-dia. E o nosso retorno já vai ser no dia 2, vamos fechar apenas no feriado, no dia 1º. E o retorno dia 2, às 8h da manhã, com o expediente normal, das 8h ao meio-dia, da 1h até as 17h. Durante a produção da reportagem, conhecemos a Clara, que é doadora há sete anos. Comecei numa campanha que teve na UTF e foi muito, tá, eu tenho sobrando, por que não doar, né? Só ir lá rapidinho, doa, ajuda tanta gente. Foi por isso mesmo. E hoje você é uma doadora assídua, certinho? Aí você vem fazer a sua doação? Isso, já fazem uns sete anos que a cada três meses a gente vem, que é o tempo mínimo, né? Pelo menos quatro vezes no decorrer do ano, que é o máximo, com pausa entre as tatuagens que faz, que tem que ficar um tempinho longe. Mas depois já estamos aqui de novo. O Marcel é namorado da Clara e por incentivo dela também se tornou um doador. Teve o incentivo da Clara, que sempre doa aí, daí falou assim, ah, vamos lá, é tranquilo. Isso aí, vamos ver o que que dá, né? E aí viemos e seguimos doando aí no último ano, bem de boa. E você se sente bem de saber que está ajudando outras pessoas? Ah, com certeza, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso aí é importante pra gente também. Com apenas uma doação é possível salvar até quatro vidas. O critério pra atendimento ao doador, pra fazer a sua doação, é estar em boas condições de saúde. E estar se sentindo bem, bem descansado, bem alimentado. É muito importante a gente lembrar que a doação não pode ser feita em jejum. E a partir desses critérios básicos, a pessoa entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, pelas redes sociais, tira suas dúvidas e marca o seu horário pra ver doar sangue. Se você já é um doador ou deseja se tornar um doador, entre em contato e agende a sua visita pelo telefone 46991363940. E aí